E aí liga e fala que me ama Esse beatzinho na minha cama Traga essa roda na minha direção Sabe que é certo, volta de pena E no outro dia liga e fala que me ama Fala que ama, eu tô metido menina Eu sou artista, focada e capacitada E taca forte nas mãos Eu só sofrer por amor Pra não sofrer mais agora Quer poder com isso, hein, amor? Vem pra cá sem sentimentos Sete-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se